Uma filha que está desempregada, ela está sem emprego e o pai foi submetido por uma cirurgia e a filha vê o pai precisar utilizar de fralda, material de higiene pessoal e não ter como comprar. O que é que essa filha fez? Eu considerei talvez um dos maiores presentes do dia dos pais que essa filha tem andado até hoje a esse pai. Não sei o histórico dela, mas a filha, sabe qual foi o presente de uma filha para um pai que passou por uma cirurgia que precisa de fralda e ela não pode comprar? Ela bateu na porta de uma televisão, ela deu a cara a tapa, ou seja, gravou com a Dui e mostrou a realidade. Foi um grande presente que ela deu ao pai, eu sem assistir, não conheço nem a história. Vou conhecer com você agora, mas para mim foi o maior presente que ela já deu a esse pai. Eu quero compartilhar esse presente dela com vocês e pedir para o presente ser completo. Vamos lá. A Luciana veio aqui na TV Tambaú, pediu ajuda ao pai, o seu Pedro. Ele tem 72 anos, fez uma cirurgia no fêmur e está precisando de ajuda, de fralda, de higiene, material de higiene. Estou mesmo, meu amor. Conta mais um pouquinho do que ele está precisando, como é que está a situação dele agora. Ele está numa cama desconfortável, né, que ele tem e não é apropriado para ele, porque ele tem que ficar deitado, ele não pode se mexer muito, por causa da cirurgia, assim, é recente, entendeu? Aí ele não pode mexer, aí fica difícil de eu trocar a roupa dele, essas coisas, né, as fraldas. Fica difícil demais. Aqui fica aí embaixo a cama, né, e o colchão está horrível, colchão, travesseiro. A gente tem condição, porque eu estou desempregada, meu irmão também está, a gente faz só bico, né, aí o dinheiro não dá. A gente paga aluguel, água, energia, faz umas comprinhas, a gente não faz mais feira, porque ele está caro demais, as coisas. Compre um remedinho, compre as coisas, não dá. Eu tenho um filho de seis anos, eu crio meu filho sozinha com eles dois. Que minha mãe faleceu, vai fazer cinco anos, ela também ajudava muito, quando ela estava viva, mas agora ela foi embora, né, aí eu só tenho ele na vida. Aí, está assim, né, eu estou desesperada, porque não tem quem correr, aí por isso que eu vim aqui. O pai dela, o seu Pedro, está com essa situação, está nessa situação, precisando de fralda, de alimento, de medicamentos, dinheiro para os medicamentos, e também produtos de higiene. A situação está bem difícil, né, e se você aí de casa puder ajudar de alguma forma, seja com a fralda ou com o dinheiro, para poder comprar esses produtos, entre em contato pelo 98742-0333. Esse número também é o Pix, está aparecendo aí na tela para vocês, e se puder ajudar, a família agradece muito. Duy Borges, para o programa O Povo na TV. Aí a Luciana, né? 8742-0333. A Luciana talvez esteja dando o maior, o maior presente que ela já deu ao pai dela, tá? É um gesto de amor, um gesto de buscar com unhas e dentes, a última, talvez seja a última... Como é que se diz, Júlio? A última escape, a última chance de tentar ajudar esse pai. 8742-0333. Eu estou repetindo o telefone, porque seu Pedro está lá, de setenta e tantos anos de idade, a Luciana está aí, veio aqui. Eu queria me dirigir agora, não sei porquê, mas eu venho a essa palavra aqui, você que já perdeu seu pai. Quer dar um presente ao seu pai hoje? Ajuda o pai da Luciana. Compartilha esse momento aqui agora, um momento de filha para pai, um presente para o dia dos pais que está batendo na tecla aqui, está batendo na hora aí. Está acamado, o que é que ele precisa? Fralda, material de higiene pessoal e uma alimentação, talvez, até que eles estão padecendo lá. Vocês viram que hoje em dia está dificultoso para todo mundo. Antigamente a gente fazia compra, hoje é comprinha pequena, né? Comprinha pequena para quem está empregado e quem está desempregado, igual a Luciana. Mesmo assim não desistiu. Deixa eu contar uma história, quando eu olhei para a Luciana agora, eu não sabia que o caso era ela. Eu cruzei com ela na portaria da TV aqui, uma figuraça, sorriso estampado nos lábios. Ela sorria, sorridente, tirou foto comigo, deu cheiro e tal. Eu nunca iria imaginar que aquela pessoa que cruzou comigo na portaria aqui, era ela com essa situação aqui. Porque tem gente que passa por determinados problemas e briga, quer viver e não passa para o próximo. Ela não passou isso para mim. Passou para você na televisão agora aqui. Tá? 9-8-7-4-2-0-3-3-3. É o telefone, pode entrar em contato com ela, fica à vontade. Você, ela e Deus e o presente para o seu pai. 8-7-4-2-0-3-3-3. 8-7-4-2-0-3-3-3. Tá? O maior presente que ela pode ter dado ao pai dela, mesmo assim, inconscientemente, foi esse aqui. Ó, um caminhão pegou fogo. Rapaz, quando eu vi essa cena, Júlio. Um burjão...